O resultado do Sistema de Avaliação Escolar de 2018, realizado com mais de 240 mil alunos dos ensinos fundamental e médio, aponta uma melhora histórica na qualidade do ensino das escolas estaduais no Rio Grande do Sul. O secretário da Educação, Ronald Krummenauer, apresentou na manhã desta sexta-feira os dados da avaliação, que utilizou parâmetros recomendados pelo MEC e analisou o rendimento de três séries, terceiro e sexto anos do ensino fundamental e primeiro do ensino médio. Em todos, os alunos responderam questões de matemática e língua portuguesa. Positivo, sem dúvida nenhuma. Nós crescemos bastante em relação ao nosso sistema de avaliação, comparando dezembro de 16 com novembro de 2018, principalmente no primeiro ano do ensino médio, que é o foco principal das escolas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós cada vez mais vamos ficar voltados ao ensino médio e os municípios mais voltados ao ensino fundamental. Também tivemos uma melhora no desempenho de português e matemática no sexto ano. Mas, no primeiro ano do ensino médio, mais de 65% na língua portuguesa, no comparativo, naqueles alunos que tiverem um desempenho considerado adequado ou avançado, e mais de 70% também no adequado ou avançado em matemática. Então, temos sim que comemorar esse resultado positivo, mas ainda muito longe da caminhada necessária para recuperar o tempo perdido na educação do Estado do Rio Grande do Sul. Do Brasil, de modo geral, mas do Rio Grande do Sul em particular. Então, esperamos que essas intervenções pedagógicas que foram feitas a partir da avaliação do resultado de dezembro de 2016, para podermos avançar, principalmente de trabalhos conjuntos com as coordenadorias regionais e com as direções de escolas, de cunho pedagógico, de melhoria do desempenho dos alunos, mas com isso também qual o processo pedagógico a ser desenvolvido. Isso tudo avançou de uma maneira adequada, o uso da tecnologia, que também estamos terminando um projeto piloto com 8 mil alunos e precisam continuar nessa caminhada. A gente começa a ter resultados melhores na educação do Rio Grande do Sul. Então, a comemoração, sim, é válida, mas o caminho ainda é muito longo. Eu creio que a gente comece a ter um caminho a ser seguido, nós temos uma direção a ser seguida e, com isso, a gente pode, daqui para frente, acreditar que a educação do Rio Grande do Sul vai avançar positivamente e que, em algum momento, nós iremos comemorar a retomada da educação do Rio Grande do Sul como a melhor educação do Brasil.